Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis, nós estamos a jogar Euro Truck Simulator Multiplayer e caso vocês não saibam, porque não leem a descrição do vídeo, não estamos sozinhos, não é verdade ou Conquilhas? É verdade, é como é que é pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Tuga, eu sou Conquilhas e estamos aqui em Euro Truck Aqui numa viagem até Glasgow, parece Vamos levar os iogurtes a Glasgow, estamos a sair de Sheffield se não me engano É o iogurte da tíbia Estamos a sair de Sheffield se não me engano e vamos a caminho de Glasgow Está de noite pessoal, eu não queria gravar de noite mas já não dava para atrasar muito mais a gravação dos vídeos Por mais a Conquilha estava aí também E pronto, foi por isso é que estamos a conduzir assim de noite E não sei se entretanto fica dia antes de a gente lá chegar Não sei, a gente tem que ir dormir ou não? Não, como tens um multiplayer não é preciso, não dá para dormir Quer dizer, dá para dormir mas não ganhas nada em dormir porque o tempo não passa a fred Ah ok Olha, o Dr. Drew foi kickado por disturbing, acho muito bem E agora o Care Plant foi kickado por blocking E nós vamos ser kickados por andar a 20h na alta estrada Não, acho que o pessoal merece uma explicação para perceberem porque é que nós estamos a conduzir uma Iveco Do qual somos proprietários inclusive Isto é mesmo bom, olha Problemas do motor, você toma a oficina mais rápida Exatamente quando a gente saiu da Na última saída, podíamos ter ido à oficina ali Ok, bem então pessoal, está visto que Vamos ter que fazer uma paragem Desanunciada que há para ir à oficina Porque é que nós estamos a conduzir uma Iveco Que entra em cima da qual somos proprietários E que está a precisar de ir à oficina A razão é muito simples Eu criei um perfil novo só para multiplayer Porque para aqueles de vocês que não deram conta O multiplayer atrofia completamente os saves no single player Porque no meu single player, como vocês já sabem, temos o TSM Ok, e até aí está-se bem Não tem problema nenhum Mas só que depois os condutores é que estão no multiplayer Que estavam em serviço Quando a gente volta novamente ao single player Parece que estão a 859 horas de acabar um serviço Outros ficam constantemente a descansar E não saem da garagem E é um cargo dos trabalhos de andar a vender caminhões Comprar caminhões novos Contrato de vender Vender não, a gente não vende Mas despedir motoristas Voltar a contratar motoristas novos Por isso é que eu decidi fazer aqui um multiplayer Ok, estamos para aí no nível 4 Não é Conquilhas? Eu sim Cinco já? Opa, a fogo Eu estou a perguntar aqui ao Conquilhas Porque o nosso amigo Conquilhas também está com o nosso profile Está com o nosso save Também está a conduzir a mesma inveco que nós Eu não passo tanto tempo na estrada como tudo e assim E a gente... A ver se a gente o veja Não consegue ver Olha ele ali atrás, é? Olha ele ali atrás, é? Olhar para a frente que é para... Olhar para a frente que é para não... É melhor, é? Que é para não... Não queremos aqui risco Eu não quero ser a causa de um acidente Alguém é um amigo aí? Até para isto pessoal 54 km... 53 km hora Quero um aconselho Não comprem inveco Nunca na vida E Renault também não E Renault também não Ah... Não, estou bem cara Acho que... Acho que sim Acho que a ideia é experimentarmos o... Experimentarmos o máximo de caminhões possíveis que é para... Só para ir variando também Está sempre a conduzir a Scania Tomar as coisas demasiado fáceis E monótonas Monótonas Ou seja, não gosta de monoteias Oi? Pronto E amanhã chegaes ao pé de mim também Amanhã chegaes ao pé de mim Não, mas veja aí atrás não? Já, já, já Consigo te ver Consigo ver aí a luz ao fundo do túnel Também convém deixar a distância que é por causa da cena do... Por causa da cena do lag Exato Mais uma vez pessoal Este fim de semana houve comboio da Eurotrans Que foi muito fixe Começámos 7, acabámos 4 Mas foi longo Foi longo e foi duro Como é que eu ia dizer? Foi uma jornada atribulada Com uma atualização do multiplayer pelo caminho Com servidores fechados Ah e tal No final acabámos todos com excelente Servidores cheis também Carga a horas Tudo impecável Sem acidentes Sem nada Desta vez fomos Não sei de onde Não sei para onde Mas... Ah não, acho que a cena era de Bistrika Bistrika Na Eslováquia Acho eu Mas cá está Saímos de Dover para Bistrika Se eu Se eu me recordo Se eu me recordo Se eu me recordo Para chegar Pai tem cuidado Vai e um gajo sem carga Sem gajo sem carga A alta velocidade Fazer as neiras só pode Não é? Eu gosto de ir a dizer Desapontado contigo Dizesse para me substituir A mim ninguém me substitui tudo Ninguém me substitui Não, não é naquela Tipo para tu poderes tirar umas férias Se quiseres ir... Se quiseres ir para o Algarve Tirar umas férias Exato Sim, porque eu conquilhezei Daquele tipo de pessoas Que vai para o Algarve Tirar férias Realmente O ano todo O ano todo Boas vidas Para quem não sabe Conquilhas, tu não tens Aerotrack No teu canal, para não? Não, não Também comprei agora Nestas promoções, João Ainda não tive tempo De me instruir da Aerotrack Mas tem outras coisas bonitas Pois tens Tens Watch Dogs Exato Que é a série do momento Não é? Tenho poucos vídeos Mas tenho alguns de Minecraft Tens um detonado Um detonado De... De Watch Dogs Quando é que era? Tens Fifa Não é? Tenho, mas eu não Não penso naquilo como detonado Porque um detonado A partida tu já sabes O que tens de fazer E aquilo eu às vezes Não sei o que tenho de fazer Então é o mesmo Isso como também A série de Tomb Raider Isso também não A série de Tomb Raider É tipo um let's Um let's noob Em vez de ser um let's play É um let's noob Não é? Exato Depois tem o Fifa assim Como disseste Que também é noob Por acaso Só por acaso Caso vocês não sejam Estão Só um noob muito grande Mas ganhava o Tuga De certeza Ah de certeza absoluta Ganhava o Tuga Isso... Isso era certinho e gritinho A sorte dele é que o Tuga Ainda não joga Fifa No dia que o Tuga pegar no Fifa Coitado com o Killers Ai ai Pega-lhe no Luizão né? Que ainda é parecido contigo Luizão fogo Olha eu com a Oroca Dava de 5 a 0 contra a tua equipa Do ultimate fogo No mínimo 5 a 0 Vá 5 a 1 Que é para Poder chamar espanhol O Glindon Para ter um Casillas na equipa Ya mais ou menos Pai eu Não Pior que isso Eu jogava com o Oroca E metia o Casillas na baliza E mesmo assim Não sei se tinhas hipóteses É Pai Acho que o Casillas Ganhava mais do que O patador do Oroca Mais ou menos É capaz É capaz Não sei se merece Mas é capaz E olha que isto não É falar mal do Oroca Porque o Oroca É grande equipa Grande equipa É mas falar mal do Casillas Claro Sim E grande Casillas também Ui 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 Eu estava a pensar em comprar o Casillas E para o movimento Não te esqueças Não te esqueças que é ir à esquerda Carlinho E não esqueças de ir devagar Porque o caminhão está a subir A 10 a hora Os iogurtes não chegam ao destino hoje Chegam todos a massage Vá lá que está de noite e não ficam assim tão quentes Pessoal Trip Information 318 km Vamos em direcção a Glasgow Glasgow não é? É Glasgow não é? É Glasgow não é? É Tuga agora Mudou as pistas Vamos dar um pistas Já me dei Já me dei Já me dei Por isso é que nós estamos a conduzir um lado errado da estrada Caso não tenha percebido Nós estamos em Inglaterra Está com uma Inglaterra Está com 0 à esquerda também Está com 0 à esquerda também Está com 0 à esquerda não É Não mas Inglaterra Não Inglaterra já não passa porque a Itália perdeu não foi? Exato Já foi Inglaterra Oh my god Os clubes europeus Não os países europeus estão muito mal Já A Alemanha A Alemanha empatou com o Gana Depois tem atado a perder E Portugal joga mais logo não é? Joga mais logo Quer dizer joga mais logo para nós Para o pessoal que está a ver o vídeo já jogou não é? Já Exato Para o pessoal que está a ver o vídeo já jogou Não sei quando é que vais meter o vídeo Já vou meter o vídeo no dia normal na segunda-feira É o episódio bónus de Aerotrack Que não aconteceu a semana passada porque Pronto Porque não aconteceu Porque é um episódio bónus Na quinta-feira vamos estar aqui com Aerotrack outra vez Neste caso no single player Porque temos mapa novo Temos mapa novo não Temos atualização do TSM 5.0 Track Sim Map Que adiciona Portugal, Espanha e sul de... sul não O norte de África Um bocado de Itália e mais uns quantas cidades Tem uma nova versão Compatível com a última versão de Aerotrack E que não dá para jogar multiplayer Mas dá para jogar single player E de agora tem também Évora e Viseu Além de Lisboa, Porto e Faro E pelo que eu sei Pelo menos Lisboa está completamente reconstruída Viseu é uma cidade pequenina Uma cidade cópia Faro ainda não sei porque ainda não voltámos lá Mas vamos tentar visitar Faro ou visitar Évora Ou se calhar visitar Évora e Faro E dar um pulinho ao Porto No nosso single player Que é para ver como é que está o mapa Cuidado aqui com as curvas contra curvas agora Porque é a descer Vejo-me só uma Tuga Uma Tuga não uma coisa Digo só uma Tuga E ai 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 ai.... Bataeste não!? Hã? Escarriala a bocadinhoские? Escarriala-te um bocadinho só? Partiu continuando, essas atualizações Ernst Essas atualizações redondo, é mal mesmo do hero track e map vazio cushion? Não não, essas atualizações São mesmo do tracks in map. on tracks in map é rumode para o jogo de alternação ao jogo e canadãs idios Follow tra ca 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 назв o tracks in map adiciona mais cidades e mais países ao mapa original do Eurotrack. O Eurotrack tem a França e tem os países do centro da Europa e alguns países do leste e o Tracksimap adiciona o sul de França, Espanha, cidades da Itália, norte de África, como eu já disse, a zona da Grécia e para aí adiante. Agora vamos aqui outra vez a 20 e tal a hora. Vou ligar aqui os quatro piscas que é para o pessoal não pensar muito. Ok, mais um que foi kickado por blocking. Foi à casa de banho, foi ao toalete e esqueceu-se de tirar o caminhão. E assim é a vida. Temos de espera. Olha, reckless driving, este é que eu gosto, mas este não devia ser kickado, devia ser banido. Ah pronto, kickado a primeira vez, devise, banido a segunda. Que acidentes acontecem, não é? Acidentes ou loucuras. Acidentes ou loucuras. Mas sim pessoal, se vocês vierem aqui para o multiplayer jogar com o Eurotrack, se tiver o Eurotrack simulador. Tenham atenção ao que estão a fazer. Levem o jogo na boa e não sei quanto. Isto é uma pista de Fórmula 1. Isto é um jogo de camiões. Simulador. É um simulador de camiões. É claro que cá está, como eu disse, os acidentes acontecem, as coisas acontecem, é-se bem. Ninguém leva mal, porque eu também já tive acidentes no Eurotrack e já tive acidentes na vida real, mas não tem lógica vir para aqui só para estragar o jogo, só para estragar o jogo dos outros, mas acho que, se vocês veem os meus vídeos, é porque são pessoas inteligentes, por isso calculo que já saibam isso, não vos sou a dar novidade nenhuma, que não estão a ligar os quatro piscas. Querem a alta velocidade podem ir sempre com um burnout ou uma coisa assim. já, no burnout que ainda por cima só está, costuma estar para ir a 1€. 2, 3€ no máximo. Eu comprei o burnout ainda a menos de 1€, que é uma loucura. Quando comprei aquelas chaves de burnout, ainda foi a menos de 1€, o que foi uma loucura mesmo. Por falar em loucuras, quem está na loucura é este time, está com o Summersale, e para aqueles de vocês que gostam de Eurotrack e querem ser proprietários de uma cópia original do Eurotrack, ainda por cima na Steam. Passem por lá, porque o Eurotrack está a 5€, acho que a 5€, 4,99€. Já esteve a 3€. Já esteve 2,99€, o que foi, 80 e tal, 700€. Não sei se pode voltar a estar, mas vocês podem fazer uma coisa, aquela promoção vai estar até dia 30 deste mês, por isso vocês podem esperar até esse dia, ver se fica mais barato, se não ficar, vamos comprar um 5€. Sim, daqui até dia 30 também já não falta, já não falta muito. 2€. Olha, nós vamos entrar na autostrada, na autopista, novamente. Como eu já estar a pôr os piscas, ainda pôr um bocadinho aqui ao fundo, mas, sim. Ah, eu também faço piscas com um bairro de antecedência. Para as pessoas saberem, não é? Olha, mais um gajo kikado, como vocês veem pessoal, os admins andam aí, e andam a ver o que é que se passa, e... O que é uma coisa boa. O que é uma coisa boa. E quando o pessoal não compra as regras, é kikado, e podem acreditar em aquilo que eu vos digo. Ah, vocês são kikados uma vez, são kikados duas vezes, são kikados três vezes, à quarta o mais certo é levarem um banho, mesmo que seja temporário. Agora não subimos isto, o caminhão não sobe, tem que ir de marchar atrás. Já sabes, não te encostes muito, não te encostes muito, porque depois dá aquelas kikadas para trás. Principalmente quando a Steam se lembra para mandar mensagens a dizer quem é que está a jogar o quê, que eu acho isso muito engraçado. O que é que a mim me interessa, o que é que os outros estão a jogar. É bom, então, socializações. Sim, não, mas quando eu estou a jogar a Eurotrack, a Steam manda-me essas mensagens, e loqueia-me o jogo. Loqueia-me o jogo temporariamente, tipo, dá-me aquele lag, que é uma cena que eu testo. A mim, para acaso, não acontece, a mim não, eu recebo a mensagem, mas para nós tudo bem. Aliás, para mim, tudo o que é jogos de Steam, que não é em multiplayer, faz sempre questão de... iniciar a Steam em modo offline, e arrancar o jogo, só por causa dele. Só para evitar essas situações. Pessoal, Trip Information, 233 km até Glasgow, estamos quase lá, faltam só 3 horas e... Não é 3 horas de vídeo. Não, não comecem já a pensar, tipo, iam mais 3 horas de vídeo, não. Não, é 3 horas de Eurotrack só, não tem nada a que saber. Eu peço desculpa ao pessoal, por... pelo facto de sair de noite. Peço já-te desculpa à antecipada, porque eu tenho a impressão que estamos prestes a levar uma multa de velocidade. Se calhar não. Se calhar ainda nos safemos. A aposta é que eu vou levar, só porque sou eu renegado. Só porque és tu renegado, já. Não, é 50, eu vou aqui a 65. Ah, vamos lá ver-te. Deixa-me diminuir a velocidade. E agora eu vou andando devagarinho, não quero saber. Não vou levar a multa aí. Estou farto de levar a multa quando faço as viagens. Vais andando devagarinho? Ah. Eu vou a 70 e ainda não apanhei a multa. Ah, então pronto. Uma aposta é que eu vou levar, para acertar. Mas não quer dizer que aqui para a frente não levo, não é? Já estão a avisar. É as obras? É as obras. É as obras. É daqui no meio da faixa? É bom. Ah, isso que o tempo vais-te habituando. E vais-te habituando aqui a jogar aqui na faixa correta. No nosso caso agora mais à esquerda. Se estivermos na Europa era mais à direita, não é? Ya. Acho eu que é assim que funciona a Inglaterra também. Pelo menos é como está aqui na Eurotrack, não é? Ya. Pelo menos, sim. Não, mas no Eurotrack, pronto. A Inglaterra, eu sei que se conduz à esquerda. Eu não sei. É se quando tens duas faixas, se vais na faixa mais à esquerda, se vais na faixa mais à direita. Mas eu parto do princípio que seja na mesma na faixa mais à esquerda. Isso é que tem lógica. Porque aliás, as saídas são... As saídas normalmente são à esquerda, não são à direita. Tinha lógica. Mas sempre há mais liberdade, não é? Não tinha grande lógica. Ires na direita, a 120 e depois queres mudar para uma faixa em que quando engajas a 150 ou 160 é para saíres da autoestrada, não é? Olha aí à frente não te esqueces de tomar a do meio, que é em direção ao Cars Lyle, porque vai cortar a da esquerda, by the way. Ok. Já estou na do meio. Para naquela não haver problemas. Outro jogo, aproveitando das promoções da Steam, um jogo que eu comprei agora foi o Scania Drive Challenge, acho eu que é assim que se chama, Scania Drive Challenge. Está muito fixo pessoal. Não sei se vou trazer série de Track Drive Challenge para o canal ou não, porque eu ainda estou a penar com aquilo. Aquilo tem uma série de missões desde... Começa com cenas mais básicas para o pessoal começar a estacionar o camião, tipo andar para a frente, andar para trás, virar aqui, virar acolá. Mas para mim ainda é complicado, eu não sou experto em Eurotrack o suficiente para fazer aquelas manobras todas. Mas vou continuar a experimentar, vou continuar a dar-lhe no challenge e se vir que estou a ficar alguma coisa em condições e se vir que posso vos ensinar alguma coisa, ou pelo menos mostrar-vos alguma coisa interessante, sou capaz de trazer o canal. Mas sem promessas, sem promessas porque nem sempre há tempo. E por falar em falta de tempo, diz isso, Conquiras, diz isso. Isso é piruetas com caminhões, não é? Não, não é piruetas com caminhões, mas é manobras com caminhão. Basicamente é para tirares a carta. Agora, para mim, se aquilo era para tirar a carta, tinham que dar as dicas, não é? Primeiro jogares ali, não é? E depois é que minhas pá aqui. Atenção aí que a gente vai sair aqui à esquerda porque eu uso de umas obras, acho eu, não é? Eu agora quase que me escarrilava outra vez. Os gás estão-nos a mandar sair para o service porque, está-nos a mandar ir pela estação de serviço porque... Convém-me a andar então, agora, um bocadinho? Não sei, assim, podes tentar ir pela autoestrada, mas o GPS está-me a mandar por dentro da estação de serviço. Estão-me a mandar por dentro da estação de serviço? Já, eu estou aí pela estação de serviço, por onde ele me mandou vir e agora está a começar a chover. Era só o que faltava. Está de noite, a chover... Aqui, aqui ainda não. A ti não chove. A ti não chove. Não, porque isto depois é de... Se não vai de player para player, não está a chover, não chove no servidor. Joga a chove só no teu profile mesmo. Ah... Essa coisa acho que podia melhorar aqui, se está a chover com isto. Podia estar a chover para os outros, não é? Eu não percebi aqui a ideia de termos saído para... Para a autoestrada, para entrar dentro da estação de serviço. Ah, pois. Temos lá a passar outra vez, a seguir. E ver o que é que... O que é que aí vai. E ver o que é que aí vai. Olha que a esquerda vai fechar, a esquerda é de saída, por isso tem que chegar para o meio outra vez. Ah, acho que para o meio. Eu vou tentar ligar aqui os máximos. Espero que os máximos não incomodem o pessoal que vem atrás. Ah, a partida não incomoda. Pelo menos eu nunca me senti incomodado pelas luzes dos outros camiões. Também não. Pode ser que... Pode ser que... Uh... Trovada lixada, não é? Acho que isso é daquelas coisas que pronto, não é se quer um jogo, não é? Porque tem que ter algum divertimento para o jogo. Qual é que é? Pode ser só mesmo realidade, não é? Ah, a parte das luzes. Eu pensava que era a parte da Trovada. Não, estou a dizer, mas a parte das luzes sim. Ah, pronto. Se fosse tudo real também acho que perdia um pouco a graça de ser um jogo, não é? Ah, é tipo o FIFA Ultimate, aquilo é um simulador, mas depois é claro que se o Casillas fosse assim na vida real não tinha graça nenhuma, não é? Exato. E tu no FIFA, tu és quem? És o Paulo Bentes? Não, eu no FIFA sou tipo um mero treinador que irrita-se com facilidade a tentar a marcar golos e quando não consegue posso parte do comando, quando teve o primeiro FIFA. Faz lembrar o BTC, Blame the Controller, porque é nunca, nunca a tua culpa. Exato, nunca é a nossa culpa. Já, nunca, nunca. Bem, 112km à chuva, à noite, na companhia do Conquilhas, a transportar iogurte até Glasgow. O que mais é que a gente podia pedir neste vídeo só? Vamos lá deixar aí uns likes mesmo bacanas. Olha aí um gajo encostado à direita, completamente parado. Ok, ok. Bom, o YouTube recomendou-vos um jogo e agora recomendo um jogo que não está em promoção por enquanto. É um jogo que vai sair dia 25, ou seja, daqui a dois dias, que vai sair segunda-feira, acho eu. Que é o Valentarte, que é um jogo que eu vi o trailer a mim e simplesmente adorei. Vou jogar aquele jogo de certeza. Por isso passem ali na Steam e escrevam o Valentarte. Eu posso, eu posso tentar deixar o link na descrição se me lembrar. O Valentarte é aquele trailer que tu me mostraste, que tinha o Kani, que eu continuo sem perceber bem o estilo de jogo, mas... É uma plataforma com puzzles, basicamente. Uma plataforma com puzzles. Pois, se disseste-me isso na altura, mas eu só jogando é que vou perceber. Mas eu estou desconfiado que é do género daquele duvido do jogo português, do Crime no Hotel em Lisboa. Sim, mais ou menos. E acho que é crime no Hotel em Lisboa. Que é assim que se chama o jogo. Também é muito fixe. E também só custa oito euros e tal. Ainda vai sair na Steam e tudo. E vai sair na Steam. O que eu achei mais peta-par no jogo lindo assim, não é ser do género desse robopoidaço. Isso é mais tipo pela história. Pela história sim. É uma história comovente e que apela. Já pronto, mas é o mesmo género do jogo que estava só a tentar associar. Porque eu pessoalmente quando vim do trailer não consegui associar o estilo de jogo. Aliás, não é tipo... É uma espécie de gráficos com Wolf Among Us e Walking Dead, que é uma espécie de banda desenhada, com esse estilo de jogo de plataformas já. Como não é o estilo de jogo que eu jogo, ou que eu tenho, pronto. Porque eu sou mais virados para Aerotrack, Banishad, Minecraft que é sandbox, Space Engineers, outros sandboxes muito fixos mesmo. Mas que eu não trago ao canal porque não é conteúdo, na minha opinião não é conteúdo para ter no YouTube. Porque não é conteúdo para ter no YouTube. Ui, uma curva apertada à esquerda. Não é conteúdo para ter no YouTube porque tem muito grinding. E das vezes uma, ou fazia muitos vídeos a fazer exatamente, basicamente, sempre a mesma coisa até conseguir ter alguma coisa feita. Ou então fazes muita coisa off camera e depois perdo um bocado a pica do vídeo. E então achei que não era conteúdo para trazer ao canal. Mas seja como for, é um jogo muito fixe de Space Engineers. City XL ou SimCity também é muito fixe para mim. Trópico também está brutal. Mas pronto, esse é mais o meu estilo de jogo, não é? Mas para não falar no Football Manager. Porque esse está abanido das minhas coleções por razões médicas e mentais. Portanto, tu estás mais à base do género de jogos de simulação, não é? Simulação, sandboxes, coisas assim do género, acho que é mais o meu estilo, é mais o meu género. Eu costumava jogar FPS no passado. Joguei FPS mas foi na Playstation. Não sei porque no computador FPS não dá para mim. Ok, desta vez já não nos mandam a estação. De me habituar e depois dar conteúdo. Uma questão de me habituar. Já. De me habituar a jogar CSGO agora. Pois quando estiver habituado a jogar CSGO já ninguém joga CSGO. Já toda a gente joga BF16 ou coisa do género. Ou Modern Warfare 25. Exato. E eu entretanto estou a meter os papéis para a reforma. Ui, 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 ui. Ui. Atenção que a esquerda vai acabar. Não faças como eu. Mas vale para domingo. Quer dizer vai acabar tipo é a saída. Aham. Eu é que ia distraído a falar de Modern Warfare 25. E Battlefield 26. E Battlefield 26 e coisa do género. E nós estamos quase a chegar pessoal. Temos mesmo 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 quase lá. Faltam só 22 quilômetros. Ah, eu não vou estacionar o caminhão. Esqueçam essa parte. Não vale a pena. As vezes corre bem. Outras vezes corre mal. Não, não vou estacionar o caminhão. Não vou estacionar em vídeo. Porque então no multiplayer ainda mais complicado é. Porque depois está a boeda pessoal e não sei o quê. E pronto. Como aparece a boeda pessoal. Torna-se mais difícil ainda de estacionar o caminhão. E a chuva não passa. O que é que será necessário para tu jogares um jogo de terror no canal? Um jogo de? Boa. Um jogo de? Terror. Terror. Ah pá. Esse era um jogo com uma pele. Quer dizer. Não mas tipo. Uma meta no canal. O que é que me citava? E enganei-me agora. Não. Eu não te citava. Eu não te citava. Ui. Olha eu não te citava que aquele sinal não estivesse ali. Que era para não me assustar. Eu não me importo jogar jogos de terror. Aliás. Eu não me importo jogar. Seja que jogo for. Desde que. Desde que me digam assim. É pá. Olha. Nós queremos ver este jogo. Eu não me importo dar uma. Dar uma hipótese. E por aí um jogo. Se é um jogo de terror que vocês querem. A gente põe um jogo de terror no canal. Sabem que eu em relação a isso. Não tenho. Eu sou na realidade. Sou um gamer. E gosto de quase todo tipo de jogos. Agora. Também. É como eu digo. Tal como a Space Engineers. Que eu sou da opinião de que. Não tinha conteúdo suficiente para trazer. Para trazer ao canal. E por isso é que não gravo. Ou não gravei. Há outros jogos que eu gosto. Mas que no final acho que. Não têm jeito. Ou não fazem. Não iam enquadrar no canal. Ou não. Ou não iam enquadrar no YouTube. E por isso é que eu não os faço. E já estamos em Glasgow. Portuga. Diz uma coisa. Eu. Não virei à esquerda. Naquela parte. E agora. Estou a seguir a autoestrada. Para não haver confusões. Qual é que será o que é mais próximo agora? Não sei. Abres o mapa. Tentas ver. Como é que está o mapa? É. No M. Ah. Tens de parar aqui. Tens de parar o caminhão. Encosta na verma. Que é para não estar no meio. Parar no meio da autoestrada. Sabes que isso está direito aqui. E. Carregas no M. E vês aí. Qual é que é a minha opção. Mas de qualquer maneira. O GPS deve fazer. O chamado. Rerouting. Ah. É ali. Ok. E deve-te. E deve-te mostrar. Como é que é. Mas bem pessoal. É um bocadinho ainda. Conquilhas. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Não. É isso. Se quiseres acabar o vídeo. Posso me despedir já. Não. Não. Podes despedir já. Então é isso. Malta. Espero que tenham gostado aqui. Do vídeo do Tula. Deem um like para ajudar. Na divulgação e isso tudo. E é isso. Aqui no. A conduzir caminhões. Que é bom. E fui. A conduzir caminhões é que é bom. Ah. Pessoal. Mais uma vez. Obrigado. Pela companhia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo meu. Não se esqueçam de deixar o like. Partilhar nas redes sociais. Essas coisas todas que eu vos como dizer. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a gente pelo apoio que me têm dado. Estão quase nos 700 subs. Estamos quase nos 700 subs. E vão tomando atenção porque temos novidades aí para os 700 subs. Eu entretanto mais dia menos dia. Quando estivermos quase a chegar aos 700 eu estou capaz de lançarem um vídeo a explicar. Ou de chegar a no próximo vídeo da Eurotrack são capazes de dar mais novidades. Amanhã não vai haver Minecraft. Porque não vai. Não há tempo. Para tudo. Já sabemos que Minecraft à terça-feira é um episódio bónus. Eu cá estou a falar com vocês e estou a fazer as coisas ao contrário. E na quinta-feira estamos de volta com Eurotrack Simulator. O nosso single player para experimentarmos o mapa do TSM.5. Por isso não percam. Até lá. Beijinhos e abraços. E fui.